O Tiago foi casado por seis anos e teve dois filhos. Após descobrir uma traição, ele se separou. E a ex-mulher disse que ele não seria pai do filho mais novo. E pra esclarecer qualquer dúvida e evitar qualquer fofoca, o Tiago pediu o exame de DNA e hoje ele veio fazer esse exame com os filhos. Mas quem vai explicar melhor a história pra gente, contar pra gente essa história, é o senhor Edson, que é o pai do Tiago, avô das crianças, e que também, né, senhor Edson, quer saber, quer tirar essa dúvida pra não ter problema nenhum. Na verdade, ele... já tem tempo que eu tenho o dia nele pra que ele liberasse pra gente fazer esse exame. Mas ele não quis, não quis, até que um dia desse eu peguei ele na veia e ele autorizou. Quer dizer, eu não quero que fique sabendo que seja ele que autorizou, quer saber que cobre de mim, porque se tiver algum problema, venha pra mim, né? A questão de conversa, eu não quero, quero que fale que foi eu e assume que foi eu, entendeu? Que insisti, entendeu? Pra não ter problema pra ele. Por que o senhor insistiu tanto em fazer esse exame, senhor Edson? Não, é por causa das conversas, entendeu? A gente ouve conversa, entendeu? Já foi falado, entendeu? Eu já ouvi me falar, ele próprio me falando a respeito disso. A ex-esposa dele foi quem chegou a falar pra ele, né? Isso, isso, falava na cara dele. Até nomes, pois, nomes de suposto outro, entendeu? Isso que seja mentira, que seja verdade, eu quero ver a realidade disso, entendeu? O avô só quer o bem dos netos, mas diz que precisa tirar essa dúvida pra poder viver em paz. O senhor quer, na verdade, é até resguardar as crianças no futuro, pra que nada de mal aconteça. Nenhuma conversa venha a acontecer no futuro das crianças. É porque o dia de hoje, às vezes não, mas às vezes, da hora pra frente, pode usar umas conversinhas, entendeu? Na cabeça deles, entendeu? Aí quer dizer, se a pessoa tem um segmento, a criança vai ter um segmento na vida, mas com as conversas ele pode mudar o temperamento, ele pode mudar o dia a dia da vida, né? Às vezes, se transformar uma pessoa revoltada, uma criança revoltada, que é isso que acontece, entendeu? Aí eu quero por causa disso. Que seja ou que não seja, eu quero a realidade. Será que o seu Edson, né, ele já é avô do mais velho, né? Então tá tranquilo agora, ele é avô do mais velho, beleza, continua amando do mesmo jeito. E agora, o mais novo. Será que o seu Edson é ou não é avô dessa criança? Vamos lá. Tendo como verdade as informações, conclui-se que o suposto pai Tiago pode ser considerado o pai biológico do Gabriel. O mais novo também é seu neto. Melhor ainda. A criança vai te passar o resultado desse exame. Então, apesar de todas as fofocas, independente das histórias que aconteceram, o senhor é avô biológico dessas crianças? É bom demais. Minha dúvida tá realizada. O senhor quer deixar um recado pra alguém? Ah, eu sou de pouca palavra, entendeu? Deixa a vida andar, né? Agora eu tenho certeza que o senhor é avô, né? Tá na mão. Ó, senhor Edson, muito obrigado. Parabéns pelo carinho que o senhor tem por essas crianças e a preocupação também. Porque uma criança que cresce, às vezes, com dúvida, com chacota, com dúvida, lá na frente ela pode se tornar uma criança problemática. Então, que bom que o senhor Edson tem essa visão de cuidar dos meninos agora para serem grandes homens na vida. Parabéns, viu, senhor Edson? Obrigado. Leva um abraço a toda a família. Muito obrigado. E agora, olha para os meninos, esquece o passado aí, né? Era só uma dúvida que eu que te... Ah, né? Ah, tá na mão. Parabéns, então. Obrigado. Nelson, obrigado, viu? Obrigado pelas informações aí.